A CEMI Mococa, juntos, nossa força pode mais! Olha só, hoje aqui na situação comercial, eu estou com a Cristina Montanini, que é responsável pelo projeto Empreender, que é um projeto que está dando super certo em vários setores, e agora eles vão abrir frente para mais um setor em Mococa se unir e crescer. É isso, Cristina? É isso mesmo, gente. É um convite muito especial, eu quero convocar todo o pessoal de automecânicas e autopeças aqui da nossa cidade, para estar conosco aqui na Associação Comercial, no dia 30, é uma terça-feira, às seis e meia da tarde, para a primeira reunião do projeto Empreender na área de autopeças e automecânicas, inclusive de motos. Agora, Cristina, explica um pouco do projeto Empreender para quem estiver nos assistindo relembrar. Ok. Gente, o projeto Empreender é uma parceria da Facesp, Sebrae, Senai e Associação Comercial. Então, o que acontece, Cida? A gente reúne os empresários de um mesmo segmento para fortalecer esse setor e fortalece a economia local. Então, a gente tem oportunidade de trocar ideias, de fazer missões, de viajar para conhecer feiras. Nós temos palestras, todas focadas para essa área de automecânica e autopeças. E também temos cursos, como é uma parceria com o Senai, a gente tem cursos num preço... Simbólico. Simbólico mesmo. Por exemplo, R$ 48. E aí são vários cursos de ABS, de motor, tem muito de freio, tem muita coisa. Então, assim, é muito importante. São José do Rio Pardo já tem esse... Já está dando certo lá. Muito certo. Lá eles criaram até um selo de qualidade. E Mococa, a gente tem uma rapaziada muito competente, empresários muito competentes dessa área, de setor de autopeças e de mecânica para carro e moto. Então, é um convite, gente. Vamos nos unir. Eu entendo que eles unindo até as compras podem ser coletivas. Pode, a gente pode fazer compra coletiva, a gente pode sair até do país para visitar feiras lá fora. Hoje existe uma facilidade muito grande e o projeto Empreender aqui em Mococa já deu muito certo. A gente trabalha com área de alimentação, de beleza estética, trabalhamos com comércio de vestuário e varejo. Então, hoje, Cida, quem não se une, custa chegar. Então, gente, mandorinha não faz verão. Vamos unir e alavancar mais esse segmento da nossa cidade. Então, faz o convite de novo, dia 30. Todos os mecânicos, todos os proprietários, empresários de autopeças e mecânicas de carro e moto, estejam dia 30 do 5, aqui na Associação Comercial, às 18h30. A entrada é gratuita para a primeira palestra a respeito do projeto Empreender. Nosso objetivo é reunir vocês, unir a classe e vocês crescerem cada vez mais. Estamos aqui para vocês. Venham, gente. É isso aí, é um movimento da Associação Comercial Industrial de Mococa, um movimento para a nossa economia ficar aquecida e para o futuro de Mococa ser melhor. E a Associação Comercial está proporcionando também mais uma possibilidade. Estou aqui com a responsável pelos cursos da Associação Comercial. É um curso que tem empresa que só contrata se a pessoa tiver esse curso, não é isso? Isso. É o curso de leitura, interpretação de desenho e metrologia. São dois cursos que a Associação está proporcionando para as pessoas de Mococa. Pode ser homens e mulheres. É início imediato? Vai ser aos sábados. Nós tivemos muito pedido, muita solicitação para fazer aos sábados. Porque os cursos normalmente estão à noite, né? Isso. Todo mundo faz à noite, então, para quem não tem a possibilidade de estar fazendo à noite, é fazer aos sábados. Bom, e esse curso tem duração de quanto tempo? São 45 horas cada, então, totalizando 90. Então, encerra em dezembro. Tá certo. É uma porta aberta, né? Sim, vamos aproveitar. Então, faz o convite de novo. Qual é o curso? Curso de leitura, interpretação de desenho e metrologia. Quem quiser mais informações, vem falar com você. Isso mesmo. A C.I. ligado na tenda da Cidra. É a paz. Além do infinito, eu vou lá.